Eu já tava querendo dizer, amor, que a nossa relação já tá gastar Não dá pra viver mais com você, eu vou Eu dá pra putaria com espaço Não aguento mais as fofocas, tuas amiguinhas tudo falciane Se a felicidade é o que importa, larga essas perigas e por favor se ama Porque hoje eu vou voltar pra putaria e não volto atrás Eu sempre dizia, todo dia, que a putaria é bom demais Hoje eu vou voltar pra putaria e não volto atrás Eu sempre dizia, todo dia, que a putaria é bom demais Hoje eu vou voltar pra putaria e não volto atrás Mas eu sempre dizia, todo dia, que a putaria é bom demais Que a putaria é bom demais Que a putaria é bom demais Eu já tava querendo dizer, amor, que a nossa relação já tá gastar Não dá pra viver mais com você, eu vou Eu dá pra putaria com espaço Não aguento mais as fofocas, tuas amiguinhas tudo falciane Se a felicidade é o que importa, larga essas perigas e por favor se ama Porque hoje eu vou voltar pra putaria e não volto atrás Eu sempre dizia, todo dia, que a putaria é bom demais Hoje eu vou voltar pra putaria e não volto atrás Eu sempre dizia, todo dia, que a putaria é bom demais Hoje eu vou voltar pra putaria e não volto atrás Eu sempre dizia, todo dia, que a putaria é bom demais 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 Hoje eu vou voltar pra putaria e não volto atrás Hoje eu vou voltar pra putaria e não volto atrás Hoje eu vou voltar pra putaria e não volto atrás Hoje eu vou voltar pra putaria e não volto atrás Hoje eu vou voltar pra putaria e não volto atrás Hoje eu vou voltar pra putaria e não volto atrás Hoje eu vou voltar pra putaria e não volto atrás Hoje eu vou voltar pra putaria e não volto atrás Hoje eu vou voltar pra putaria e não volto atrás Hoje eu vou voltar pra putaria e não volto atrás Hoje eu vou voltar pra putaria e não volto atrás Hoje eu vou voltar pra putaria e não volto atrás